Ou mais, se eu tenho mais de uma loja, eu consigo cadastrar? Como é que funciona o estoque? Se eu tenho duas lojas físicas, eu quero cadastrar as duas? Como é que funciona isso? O que a gente fez de legal, primeira coisa? A gente tem muito lojista aqui que é pequeno, né, Lê? Então, normalmente esse lojista é pequeno, ou ele não tem efetivamente uma loja física, ou é tudo no mesmo lugar. O estoque da loja física é o estoque que ele vende no marketplace, é o estoque que vende na loja virtual, no e-commerce próprio. Então, o que a gente fez aqui de legal? Primeiro, você pode usar o estoque do marketplace para fazer a venda da entrega na vizinhança. E aí, para quem não sabe o que é isso, é quando o Alê entrou lá no vídeo, foi mostrar para vocês no e-book e tal, na hora que você vai ativar o entrega na vizinhança, vai aparecer ali 98, já tem uma lojinha cadastrada ali. Essa loja já habilitada, ela é a loja que você vai poder utilizar o mesmo estoque do marketplace hoje para fazer suas vendas. Então, vai sair do mesmo lugar. O estoque que você vende hoje numa modalidade convencional, BDW Entrega, você vai poder tirar dali também o entrega na vizinhança ou o PEG na loja. Então, habilitar aquela ali é você usar o mesmo estoque. Ah, mas mãe, eu tenho três lojas aqui. Beleza, eu tenho três CEPs. Você precisa cadastrar um CEP diferente e aí você vai lá cadastrar mais uma loja, coloca esse CEP e aí você vai dizer qual estoque tem nessa loja. Tá? Aí você vai lá cadastrar um outro CEP. Pode fazer cadastro de um outro CEP, colocar lá o estoque daquela loja. Só que aí você vai ter que separar o estoque para cada um dos pontos físicos que você tem. Então, já funciona, já dá, só que tem que tomar cuidado com isso, porque os estoques eles vão ser separados. Tá? Boa. Deu para entender, porque... E assim, não vão ser muitos, né? Mas já é uma forma de você, se você tem várias lojas físicas, você aderir também.